Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Elstack Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal, assim, demasiadamente grande. Mas é um cara, assim, que contesta todo o sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Eu vou te falar com você. Eu não sou um cara educado, sabe? Eu sou um cara mais, assim, parece que meio grosso, sabe? E eu tiro meu chapéu para vocês que têm, assim, tanta paciência para poder lidar com esse público. É um público que fica metralhando o ceticismo, o ateísmo. E vocês, com tanta sabedoria, principalmente você, Elstack, com o conhecimento que você tem, a sua formação é muito educada. Você está de parabéns. Cara, eu queria. Bom dia. Bom dia. Hoje são 21 de maio de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, uma análise sobre um comentário, entre aspas, de um cristão no vídeo, em um dos vídeos do Celso Marcos. Trouxe para meu canal, anteontem, dia 19 de maio, um vídeo feito pelo Celso Marcos, ex-cristão, hoje ateu. E um cristão fez um comentário lá no vídeo dele. E é sobre esse comentário, essa análise que farei agora. Certinho, gente? Como vamos tratar de ilusão religiosa? Trago aqui, mais uma vez, um trecho de uma palestra do grande Rubem Alves. O Rubem Alves nasceu na cidade de Boa Esperança, no estado de Minas Gerais. Formou-se em teologia no Brasil. Foi pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois, lá nos Estados Unidos, ele fez mestrado e doutorado em teologia. E quando retornou ao Brasil, abandonou o cristianismo. Então, existe um vídeo maravilhoso dele no YouTube, com duração de quase uma hora. Um excelente vídeo, com o título Perguntaram-me se acredito em Deus. E veja aí um trecho do que ele diz. Depois eu volto. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele diz que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Elas têm medo. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem. Como você ouviu aí, o Rubem Alves, reportando-se a um filósofo alemão, Nietzsche, diz aí que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. E isso aí é uma grande verdade. E o Freud, Sigmund Freud, pai da psicanálise, judeu e ateu, já dizia que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seu juízo, para sua tomada de partido. E nesse vídeo veremos isso aqui em relação ao comentário de um cristão aí, que se apresenta com pseudônimo na internet. Fiz um texto, vou ler esse texto e você o lerá comigo, porque lendo a gente apreende mais o conteúdo do texto, lendo. Então aqui, e além disso, o vídeo não fica tão extenso. Certinho, gente? Então vamos aí ao texto que eu fiz. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, judeu e ateu, já dizia que a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de amência, demência. O homem religioso não diz coisa por coisa. É incapaz de elaborar um raciocínio. Ontem, quarta-feira, dia 19 do corrente ano, trouxe para meu canal o vídeo feito pelo Celso Marcos, com o título Conselhos de um ex-cristão a um cristão. O Celso possui um canal no YouTube, cujo link se encontra em destaque nesta página. Ele foi um cristão evangélico fervoroso durante 40 anos. 40 anos. 40 anos numa ilusão total e ineficaz. Porém, conseguiu sair. E hoje, é um ateu convicto. Em seus vídeos, ele tem apenas a intenção de ajudar cristãos que, como ele fora no passado, estão atolados nessa ignorância chamada cristianismo. Nesse vídeo de Celso, que eu trouxe, repito, para meu canal, poucos cristãos comentaram até agora. Vou trazer o comentário de um cristão que não revela seu nome, mas faz uso do pseudônimo, entre aspas, Ele escreveu assim, entre aspas, Vai para a Coreia do Norte, cara. Lá o ateísmo é estimulado pelo governo. O governo ateu também é gente boa. Bota o povo para trabalhar feito escravo, inclusive em campos de concentração. Ou seja, típico de ateu quando chega ao poder. Tua cara. Fecha aspas aí. Esse cristão se dirigiu ao Celso Marcos, que fez uma explanação maravilhosa sobre a cegueira e a exploração cristãs. Celso conhece muito bem o sistema, já que viveu nele durante 40 anos. Pelo comentário do cristão, é fácil ver que Freud tinha razão quando fez a afirmação que inicia este texto. Veja como os cristãos não dizem coisa por coisa. Esse cristão anônimo, em sua profunda ignorância, falta de conhecimento, manda que o ateu Celso vá para a Coreia do Norte, que é um país comunista, socialista. De acordo com o cristão, governo ateu é governo terrível, que institui a escravidão, campos de concentração, etc. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, ateísmo e comunismo não são termos afins, obrigatoriamente ligados, amarrados. Ateísmo significa descrença em deuses. Só isso e nada mais. Já comunismo é um sistema econômico caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção, com a inexistência de bens privados particulares. Comunismo não se refere à descrença em deuses. Eu, Eustáquio, sou um exemplo, sou ateu, mas não sou comunista. Detesto o comunismo, detesto o socialismo imposto pela antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Alemanha Oriental, Cuba, Coreia do Norte, etc. Líderes cristãos, principalmente pastores evangélicos, enganam os fiéis, afirmando que os ateus são do mal, ligando-os aos ditadores socialistas e comunistas. E os fiéis caem no discurso ridículo porque são ignorantes, ou seja, são carentes de conhecimento. Por isso mesmo, o cristão acima escreveu besteiras. Em segundo lugar, o cristão se revolta contra a escravidão instituída pela Coreia do Norte. Seu erro gravíssimo é associar essa escravidão com o ateísmo. Não há relação de causa e efeito entre ateísmo e escravidão. Se o ditador norte-coreano Kim Jong-un fosse cristão, a escravidão seria imposta no mesmo formato. Se ele fosse budista, a escravidão seria também decretada. É fácil ver que a escravidão independe de o ditador ser ateu, cristão, budista, macumbeiro, etc. Quando o cristão se revolta contra a escravidão na Coreia do Norte, ele está mais por fora do que bunda de índio. Ele deveria também ficar revoltado em relação à Bíblia. Porque, de Gênesis ao Apocalipse, a escravidão era aplaudida e elogiada. O problema é que a fé religiosa cega seus portadores a ponto de eles não verem a realidade. Só para refrescar a memória do cristão, na Bíblia, o lendário rei Salomão era terrível, instituidor também de escravidão. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono, uma monarquia perversa. Veja o que Roboão diz a seu povo no segundo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo décimo, versículo 14, entre aspas, e lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso julgo, porém, eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Roboão diz ao povo que o pai dele, Salomão, instituiu a escravidão, que castigou o povo com açoites, trabalhos forçados e não remunerados, e diz que ainda será pior que o próprio pai. O cristão que critica a escravidão imposta pelo ditador norte-coreano deveria também criticar a escravidão imposta pelo rei Salomão, mas isso ele não faz por causa da cegueira religiosa. O cristão que, erroneamente, associou ateísmo à escravidão na Coreia do Norte, não consegue ver a escravidão bíblica não associada ao ateísmo. Esse mesmo cristão não consegue ver que, no Brasil, durante séculos, havia escravidão, mas não associada ao ateísmo. Nosso país, desde seu descobrimento em 1500, é um país cristão, não ateu, mas, mesmo assim, havia escravidão de seres humanos, trabalhos forçados, não remunerados. Em terceiro lugar, o cristão não consegue ver que o ateísmo, a descrença em deuses, não traz em sua essência o ódio, a intolerância, a indiferença. ódio e intolerância são características da fé religiosa, e não do ateísmo. Vejam, nosso Brasil, o que fazem os ateus brasileiros? O que fazem os ateus brasileiros? Muitos nem se manifestam, ficam calados. Outros tornam público seu ateísmo por intermédio dos meios de comunicação. Não vão além disso. E, por outro lado, o que fazem os cristãos no Brasil, hein? Quem está por trás, por exemplo, de várias depredações de imagens de santos, entre aspas, em igrejas católicas? Quem está por trás de incêndios, de terreiros, de macumba, de centros espíritas, hein? Quem está por trás disso? Ateus sou cristão. Será que eu preciso responder? Será que eu preciso responder? Para encerrar, parabéns ao ex-cristão Celso Marcos por ter conseguido sair dessa ilusão religiosa chamada cristianismo. Mais um vídeo e muito obrigado.